E aconteceu na manhã deste sábado, dia 30, a abertura da 12ª da Copa Lino Pitanga Filho 2017-2018. É o campeonato de futebol dos policiais e bombeiros militares da Bahia, promovido pela APPMBA. Antes da bola rolar, os participantes da primeira partida se reuniram no centro da Arena Sargento Capinã para execução da Força Invicta, hino da Polícia Militar da Bahia, hino nacional brasileiro e um minuto de silêncio pela morte do subtenente Fortuna, morto na última quinta-feira. Muita praça velha que conheceu, jogou futebol comigo. Desejo a todos vocês sucesso e boa sorte. Muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa Copa Champion. Champion é a Copa. Todo mundo lá fora diz que o nosso campeonato é o mais organizado e de fato é mesmo. Muito obrigado. O subtenente de Fortuna faleceu. Assassinário. Ele faleceu não. Assassinário. O subtenente de Fortuna. O pontapé inicial foi dado pelo convidado especial, o radialista Wilton Matos, juntamente com o tradicional Sargento Capinã. A gente nunca deve desistir do que a gente quer. Com a bola rolando, a surpresa ficou por conta da 47ª CIPM, que apresentou um futebol consistente, abriu o marcador nos primeiros segundos de jogo, cedeu o empate, mas seguiu o dominante, até o final da partida, vencendo a equipe atual campeã, o Esquadrão Águia, por 5 a 3. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Guerreiro não pode ser, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar. É Deus quem aponta a estrela do palmo da mar. Pega essa cabeça, vem do pé e vai na fé, vai nessa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai lá, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, pega essa cabeça, vai nessa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai lá, sua hora vai chegar. E na primeira partida já saiu um artilheiro musical. O soldado Haroldo marcou três gols e pediu música. Está escrito do Revelação que você ouve como fundo musical desta matéria. Nós conversamos com o soldado Haroldo, que falou um pouco sobre a partida. Pronto, encerramento aqui da primeira partida da abertura da Copa Alino Pitanga 2017. Nós já temos um artilheiro, né? O soldado Haroldo marcou três gols. Vai pedir música na nossa produção aí do site da PPMBA. Qual é a música Haroldo? Vai em comemoração, nesse momento que estamos passando aí, dificuldade e tal. Nada mais nada menos que a música do Revelação, o Campinares. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar. Então, ergue essa cabeça sempre. Agora me diga como foi essa partida de estreia contra a equipe que foi campeã do ano passado. O Esquadrão Águia e a 47ª CIPM. Veio com vontade e conseguiu vencer o jogo pelo placar de 5 a 3. Conte um pouco da partida, meu irmão. A partida hoje viemos com consciência que viemos enfrentar uma equipe forte aqui campeã do ano passado. E, a partir daí, tentamos fazer o nosso melhor. Perdeu o jogo por 5 a 3, mas apresentou uma grande partida. Tentou a reação no segundo tempo, mas, infelizmente, não deu. Hoje pecamos pelo acesso, né? Tentamos as erros bobas e acabamos pecando por esses erros bobas. Em individuais, a 47ª chegou com pressão, com vontade. Foi mais competente que foi pra gente. Nós conversamos ainda com o radialista Wilton Matos, que falou sobre a importância do evento. Bom, abertura do campeonato da PPMBA 2017. Temos o privilégio de ter aqui o grande cronista esportivo, um dos ícones da crônica esportiva de nosso estado, de nossa cidade de Salvador, Wilton Matos. Wilton, o que você está achando dessa abertura do campeonato? Tivemos agora o primeiro tempo de 4 a 2 para a equipe da 47 e com a equipe do Águia. Todo esse evento dos policiais militares, qual a importância dele? Bom, antes de mais nada, obrigado pelas palavras, ícones. Isso aí a gente deixa pra bondade dos amigos. Mas é extremamente importante, porque a gente faz parte da sociedade civil, mas que acompanha o trabalho policial, sabe o quão é difícil a profissão de vocês, o que a sociedade depende de vocês e todos os riscos, tudo que envolve o trabalho policial. Porque quando você vem com a área de confraternização, uma área de futebol, de esporte, de alegria, onde policiais estão aqui, mas os familiares estão na piscina, estão curtindo, é a família toda junta. É extremamente importante. Na segunda partida do dia, o 18º Batalhão da Polícia Militar do Pelourinho venceu por 3 a 2 a 12ª CIPM. E eu vou ficando por aqui, Ednei Dantes, jornalizando a Copa Lino Pitanga Filho. Música Basta acreditar no novo dia, vai lá, se uma hora vai chegar, vai lá, ao som do pandeiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mesmo pé e vai na fé, vamos dançar que você se embora. O Tantã vai chegar pra marcar. Basta acreditar no novo dia, vai lá, se uma hora vai chegar, vai lá, se uma hora vai chegar. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai na fé, vamos dançar que você se embora. Basta acreditar no novo dia, vai lá, se uma hora vai chegar. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai lá, se uma hora vai chegar. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai na fé, vamos dançar que você se embora. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai na fé, vamos dançar que você se embora. Basta acreditar no novo dia, vai lá, se uma hora vai chegar. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai lá, se uma hora vai chegar. Pega essa cabeça, mesmo pé e vai lá, se uma hora vai chegar.